Antes de qualquer coisa, a nossa solidariedade às mais de 2.700 pessoas que partiram ontem e deixaram famílias destroçadas. A gente não pode normalizar esse sofrimento. A gente não pode estar tranquilo, achando que agora já entrou na fase da melhora quando o mundo inteiro está se vacinando, o mundo inteiro está diminuindo por muitas vezes o número de mortes por causa da doença COVID. E no Brasil isso não é passado, isso é mais do que presente. Nós estamos aumentando e aumentando consideravelmente o número de mortes por dia num país que não precisava ter essa realidade. Nós temos um sistema único de saúde, nós temos uma expertise que poucos países no mundo têm de imunização da sua população com o Programa Nacional de Imunização. Nós estamos acostumados a vacinar e nós estamos perdendo quase 3 mil pessoas brasileiras e brasileiras por dia. A gente não pode, não pode começar qualquer assunto sem lembrar disso. Não é normal, não é certo, não é humano. Não podemos dizer que vivemos numa nação, num grupo, se continuamos passando assim reto. Por essa montanha de cadáveres, por essa montanha de mortes que não precisava existir, são mortes evitáveis. Eu volto a lembrar e nunca vou me cansar de lembrar, os Estados Unidos depois que começaram a vacinar vieram de 3.400 mortes em média por dia para menos de 300. Nós, que chegamos também perto desse nível de 3.400, tínhamos que estar com 1.500 mortes a menos do que temos hoje. mas não, não, mortes evitáveis e que não estamos evitando.